Onde você está quando obtém suas melhores ideias? Você conhece aquelas ideias? São as ideias que fazem você se perguntar Uau! Por que não pensei nisso antes? Onde você está e o que está fazendo quando suas melhores ideias vêm à mente? Os pesquisadores descobriram que algumas de nossas melhores ideias, nossas ideias mais originais e criativas, na verdade, acontecem quando estamos literalmente fora da caixa. É isso mesmo, eles realmente fizeram pesquisas usando caixas do tamanho de salas e até formatos de caixas coladas no chão. E então, o que eles aprenderam disso? Eles aprenderam que as pessoas são mais criativas quando estão fora de uma caixa. Isso não significa que você precise ficar na varanda de frente sobre um forte chuva para poder ter uma boa ideia. Onde você está quando faz a maior parte da geração de suas ideias? Pense um pouco. Para alguns, é enquanto dirigem, para o trabalho ou para a casa. Se for esse o seu caso, por que não passar alguns minutos caminhando até chegar ao seu destino? Veja se durante esse percurso, uma ideia inovadora não surge direto em sua mente. Para outros, pode ser em sua mesa, em sua casa ou no escritório. Novamente, tente um espaço diferente no seu espaço normal e veja o que acontece quando você se diferencia de seu pensamento normal ou espaço de trabalho. Usa as tuas mãos. Os pesquisadores também testaram e descobriram que estender as mãos para frente, como se pesando ideias, ajudasse a gerar novos pensamentos. Um pesquisador até aprendeu que as melhores ideias são geradas quando as mãos estão livres. Portanto, meu amigo, minha amiga, largue o iPad, largue o celular, se afaste do computador, saia do veículo, liberte a mente e veja as grandes ideias que vão surgir no seu caminho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.